A imagem que... Então, quer dizer, vamos bater no Rica, vamos bater em fulano, vamos destruir a imagem de ciclano. Por quê? Porque esses caras representam uma ameaça ao meu poder que sempre existiu. Então, o Neymar é parte disso. Como é que existe um jogador que não se dobra porque a imprensa espera dele? É, existe. Ele tá cagando pra vocês. Olha só, também a gente tem um parceiro maravilhoso aqui, que é a Betisat. Dá o primeiro link na descrição. Que a Code tá aqui, né? Que a Code tá aqui. Boa. As melhores odds, as melhores promoções, vale a pena. A Aposta da Betisat é a nossa parceira, é a nossa patrocinadora aqui do canal. Enfim, o link tá aqui embaixo, é o primeiro link na descrição. Não perca tempo, são sempre as melhores odds. E eles têm um bônus lá. Nesse momento, a melhor promoção é que eles dobram, né? Eles dão bônus até R$1.700, não é isso? É isso, né? Então tá bom. Então, vale a pena aqui o primeiro link na descrição. E isso é outra parada que eu ia falar contigo, né? Porque, enfim, não foi só o Casagrande. Teve o Casagrande, as Camille, vários... Essa galera dessa linha falou que depois da Copa do Mundo, o Neymar não tinha que ser mais convocado. Exatamente. E a seleção tem um torneio, o Neymar não joga, é eliminado, e eles estão lá criticando a seleção. Nem eles têm paciência pra segurar o que eles mesmo quiseram que acontecesse, por conta de uma... Mas não é uma opinião sobre futebol, é uma opinião sobre política. Pois é, eu acho essa mistura muito absurda. Eu falei com o Casagrande isso. A birra do Neymar é... A birra com o Neymar é política. O Neymar tem mais voz do que todo mundo aqui somado. E ele não pensa o que eu penso. Ele tem mais voz do que a Globo. Ele não pensa o que eu penso. Pô, eu preciso calar esse cara de algum jeito. Como é que eu faço? Eu discuto com ele? Não, eu descredibilizo ele. Esse é o jogo, irmão. Esse é o jogo. Sempre foi o jogo. É o jogo mais escuro do mundo, mas esse é o jogo. Eu bato no mensageiro porque eu não consigo discutir com a mensagem. Sim. Entendeu? Então, assim, se eu sou democrata, eu acredito na democracia, Neymar, acho que você quiser, vota em quem você quiser. Raí, meu ídolo, eu por ser democrata, tudo bem, Raí. Não muda nada você ser meu ídolo. Seu pôster continua na minha parede. Não vai mudar nada. Você pode votar no PT, fazer o que você quiser. Eu não gosto, mas tá bom. Isso é democracia, né? Agora, democracia dos outros lá, não. Se você defendeu que eu não concordo, eu te arrebento na física. Não, peraí. O Neymar acha o que ele quiser, cara. Vota em quem ele quiser e fala o que ele quiser, porra. Não tá cometendo nenhum crime? Muito pelo contrário. Ajuda muita gente. Coisa que ninguém ali faz, entendeu? Pois é. Deixa o cara, porra. E o que eu acho, assim, se você tem uma posição, eu sou contra o Neymar, a Seleção não jogou nada sem o Neymar. Isso foi um dos fatores, é óbvio que... Na minha visão foi um fator principal, mas foi um dos fatores. Então, você segura a onda. Desde o 7x1, quando o Neymar sai, o Brasil se perde. Desde o 7x1, é verdade. Mas vou te falar um negócio, cara. Tem uma coisa que eu já identifiquei ao longo da minha carreira, desde quando eu comecei. Como eu fui o primeiro a fazer sozinho e tal. Eu fui o que apanhei primeiro. Você tirar, e isso serve pra qualquer pessoa que esteja trabalhando hoje com internet, seja qual for o seu setor. Quando você tira da imprensa tradicional, da mídia convencional, o poder dela, que ela tá acostumada, é uma mágoa muito pesada. Quando você diz pra um repórter da TV Globo, quando você diz pra um jornalista da Globo News, quando você diz pra um artista que fala assim, ó... Você lembra que quando você quis ser jornalista ou artista, o seu sonho era entrar numa condição onde você decidia as coisas? Todo mundo seguia o que você falava. Então, não é mais assim. É verdade. O cara, você diz pro cara que o sonho dele, que ele atingiu, não era aquilo. Você tá tirando dessa galera uma coisa que é assim, todo mundo sempre bateu continência pra mídia. Por quê? Porque eu não quero ser massacrado. É legal eu estar bem com a mídia? Porque eu tô no bem com a mídia? E eu tenho essa discussão com várias agências de marketing que me chamam e falam assim, Henrique, você é um fenômeno de audiência. Eu falo, pô, obrigado. Mas, cara, você precisa mudar algumas coisas pra gente conseguir te vender. Eu falo, não quero vender então, não. Vou ficar lá, no meu lá, vendo minha bet lá, vendo meus views no YouTube. Tá tranquilo. Porra, Henrique, mas dinheiro, para de ser hipócrita. Se eu fosse hipócrita, eu não tava com um canal de um milhão de pessoas parado há um ano e meio. É verdade. Você sabe o quanto eu tô perdendo de dinheiro. Então, eu não sou hipócrita. Dinheiro não me move. Dinheiro, eu gosto muito, mas ele não me move. Então, eu quero dinheiro pra ter o meu, mínimo do que eu preciso. Se eu tiver a mais, eu vou viajar. Se eu não tiver a mais, eu ou se isso atingir os meus valores, eu não vou fazer. E eu tenho hoje uma prova há um ano e meio irrefutável disso. Ninguém abriria a mão de um canal do tamanho que tava o cara tava. Eu abri mão porque tirou a minha paz. Não vou fazer. Beleza? É isso. Quando eu tiver com paz na vida, eu volto. É isso, acabou. Quando você diz pra essa galera, fala assim, então, Casa Grande, você tá comentando o jogo na Globo, só que, cara, tem um cara na internet que tem o mesmo tamanho que você e não tá na Globo. Ou ele consegue contradizer o que você disse. E a galera ouve. Esses caras ficam muito ofendidos, sem querer. Não é maldade, não. É instintivo. Fala, peraí, mas eu nunca tive contraponto. Como é que agora tem um jogador que é o principal jogador da seleção brasileira e esse cara não bate continência pra Rede Globo? Esse cara não vai na cabine do Galvão a hora que ele quer? Esse cara não fala com o casaco. Como é que é possível ter isso? É, isso é o mundo hoje, irmão. Aceite. Talvez o Paulo Figueiredo ou alguém de esquerda no YouTube faça mais diferença pra influenciar pessoas numa eleição do que é um Globo News. Aceite. Ah, eu não... Eles não querem aceitar, porque a pessoa que tá lá, ela se acha muito superior. Então, assim, eu incomodo. Você incomoda. Um podcast incomoda. Lógico que incomoda. Porque a gente só ia saber o veredito sobre um acidente aéreo 20 anos atrás se a Globo nos permitisse a honra dela chamar um especialista. A gente liga no Lito e hoje a gente sabe exatamente o que aconteceu. Perfeito. Se a gente quiser saber sobre ufologia, nós vamos no gordão, né? Ela resolve a parada pra nós. Certo? Antigamente a gente tinha que esperar que a mídia achasse um cara que ela escolhesse que ia ser o cara. Pra te informar, né? Agora a gente que escolhe. Isso ofende os caras. Então os caras ficam transformados. Como assim vocês não seguem mais a minha cartilha? Eu tô mandando vocês ouvindo em Gil, Caetano e Chico. Como assim vocês estão ouvindo Sorriso Maroto e Tiaguinho? É, a gente prefere Gustavo Lima. Mas que absurdo. Por quê? Porque antigamente eles botavam no topo quem eles queriam. Hoje eles não fazem mais isso. Então fudeu. O número mostra outra coisa. O número também mostra que o brasileiro é muito ignorante. Que o brasileiro procura coisa de baixa qualidade. Quanto mais apelativo, mais chucro você for, maior você vai ser a sua audiência. Então quando você tem uma audiência alta com um público qualificado, o teu valor de dinheiro é gigantesco. Que modéstia à parte é o meu caso. Eu não falo com um moleque de 14, 15 anos e não falo com um bando de analfabeto. Esse não é o meu público. O meu público tem 35 anos e 86% do meu público tem faculdade ou está cursando. Isso é muito raro no Brasil. Porque esse número é completamente discrepante no Brasil. Só que comercialmente eu não sou um cara viável porque eu sou um cara que eu pino. E todo mundo hoje pisa em ovos. Só que eu não respondo nenhum processo, tá gente? Ao contrário do que as pessoas imaginam. Nossa, Rica, você deve ter certeza. Eu não respondo nenhum. Nenhum. Foda. Entendeu? A imagem que... Então, quer dizer, vamos bater no Rica. Vamos bater em fulano. Vamos destruir a imagem de ciclano. Por quê? Porque esses caras representam uma ameaça ao meu poder. Claro. Que sempre existiu. Então, o Neymar é parte disso. Como é que existe um jogador que não se dobra porque a imprensa supera dele? É, existe. Ele está cagando para vocês. Graças a Deus. Ele gosta de mulher. Ele gosta... Se ele tiver que tomar um gorau, ele vai tomar. Ele gosta de um choro tiaguinho. Ele gosta. Mas é que... Ele vai ser assim. Se ele quiser se vestir daquele jeito, ele vai se vestir. E ele está cagando o que você está falando. Se ele quiser trair, ele vai trair. Ele tem 5 bilhões, irmão, na conta dele. Ele joga pra caralho. Bi, né? Bi, bi. Bi, bi. Ele é fundamental pro país e você não é. É. Se o comentarista não consegue entender que o artista do espetáculo é ele e não eu, o comentarista perdeu esse valor. Ele acha que ele é o personagem. Uhum. Né? Nós do futebol. Não, não, não. O personagem é ele. É pra eles que a gente trabalha. São eles que dão o show pra nós pra gente vender. Se perdeu essa noção. Sim. É um massacre o jogador. Não, peraí. Porra. Calma aí, cara. Concordo plenamente, cara. E eu acho que isso incomoda demais a galera, cara. Isso é louco, cara. Incomoda demais. E aí eu vejo o contrassenso. Inclusive, quando eu fiz... Mas quando eles são demitidos, eles correm pra internet pra fazer a mesma coisa. Todos. 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 Você quer ficar rico com o YouTube que nem o Rico Aperroni? Oi? Tá bom. Eu viajo o mundo todo, volto ao mundo. O cara chega lá na Latam... Latam. O cara chega na América... Na América. A Qatar Airways fala assim, bilhete volta ao mundo. Não quero nem saber quanto custa. Toma aqui meu cartão de metal. Pau! Dez segundos depois a mulher fala assim, o senhor não tá passando. Bom, mas se você quiser ganhar dinheiro com o YouTube, o PT Jordan, que é o dono aí, nerd, você deve saber quem é, claro. Eu sigo ele. Ele é muito foda e ele tem um... Só um dos canais dele já tem 13 milhões de inscritos. Esse curso é um curso bom pra você ganhar dinheiro no YouTube. Se você quiser virar YouTuber e tudo mais, vale a pena. É o segundo link na descrição. O terceiro link na descrição é uma camisa do Flamengo no Mercado Livre. Por que será? Por que será? Mas eu tenho um detalhe pra vocês. A gente é afiliado. A gente não é patrocinado pelo Mercado Livre porque a gente não tem essa moral. Então, se você quiser clicar e comprar, quiser comprar no Mercado Livre, tem tudo. Se você quiser comprar, clica nesse link e não quer comprar a camisa do Flamengo. Beleza, compra outra parada. Aí vocês ajudam a gente porque um percentual o Mercado Livre manda pra gente. Agora, se quiser aproveitar a promoção, a camisa do Flamengo oficial tá R$155,00 nesse link que a gente mandou. De novo, é até durar a promoção. Mas adianta depois, mas a camisa agora tá R$300,00. Eu já avisei que é quanto durar a promoção. Então...